Mentoria é um assunto palpitante no momento na gestão das organizações. Quero passar dois dados para você. O primeiro deles é que chama muita atenção. Numa pesquisa recente divulgada pela Época Negócios entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, 69% delas utilizam mentoria como método de desenvolvimento, disponibilizam isso para as suas equipes. Mais até do que universidade corporativa que é da ordem de 52%. Então isso é um dado muito importante que demonstra força. Mas o que mais relevante, quero dizer o seguinte, é o que eu tenho vivido. Então assim, na minha experiência profissional nos últimos 24 meses, eu tive oportunidade de, por meio da mentoria, ajudar vários clientes e amigos e pessoas e organizações a melhorar os seus resultados por meio da mentoria. Alguns exemplos. Mentoria de carreira, onde você ajuda a pessoa a se posicionar para o carregamento. Melhoria do clima organizacional, que é algo que sem clima adequado os resultados não aparecem para a mentoria. Participação de conselhos. Essa demanda por conselhos. Eu participo de um conselho onde a mentoria é muito usada. Também revisão de modelos de negócio. Eu quero compartilhar com vocês esse tema da mentoria. Então, quero compartilhar essa experiência, metodologias e como eu tenho feito isso. Fique atento então, inclusive com o link que você encontrará aqui nessa publicação, sobre o que eu estou compartilhando a respeito dessa realidade da mentoria e da minha experiência nesse tema. Mentoria para desenvolvimento de soft skills. É o tema do momento. Tchau. Tchau.